Está Mário Rato, uma grande vitória aqui em Maçã, houve alguma receita especial para ganhar aqui esta prova? Receita especial não houve, foi realmente uma grande vitória, não está fácil, porque a concorrência está de facto muito forte, eu diria mesmo, mas hoje correu-nos bem, há fim de semanas e fim de semanas, este foi nosso, correu-nos bem, temos de parabéns. De qualquer maneira, com tanto piloto é que precisa começar a vitória logo nos treinos cronometrados, não é? Sem dúvida, os treinos cronometrados são meio que a minha data para se poder andar na frente, andar atrás é complicado depois conseguir chegar à frente, muito complicado. Ok, parabéns e obrigado. Obrigado.